Nossa equipe foi até algumas escolas de Novo Hamburgo nos últimos dias também para mostrar a rotina de estudantes que estão praticamente morando dentro das salas de aula. Ocupar e resistir. Este é o lema de estudantes que estão fazendo da escola suas casas. Como qualquer rotina, eles acordam, tomam café e arrumam as camas. As ocupações ocorrem no Rio Grande do Sul, junto à greve dos professores que começou no dia 13 de maio. A gente luta também pelos alunos, principalmente por eles. Os alunos se deram conta disso, talvez entenderam agora o que é a greve. Alunos mais esclarecidos, alunos mais conscientes, alunos talvez mais maduros, né? Para entender o que está acontecendo e se deram conta de que eles podiam sim lutar junto com a gente. Que a luta não era só por nós, que a luta era por eles também. Os ocupantes, em sua maioria, são menores de idade. Os pais não acompanham a rotina dos filhos por aqui. Larissa tem 15 anos e disse que sua mãe já dormiu com ela, mas como precisa trabalhar, não é sempre que ela vem na escola. Mas ela trabalha de faxineira, daí ela não pode dormir todas as vezes, assim. Mas ela está apoiando, mas meu pai já é contra, porque ele acha que a gente está perdendo aula, que não vai ser recuperado depois. Então a minha família está mais ou menos, estão aceitando, porque eles estão vendo que a gente está se empenhando, né? Que não é assim, só vir aqui na escola e não fazer nada. A gente faz várias coisas aqui, sabe? Sim. Bom, e quando o teu pai fala sobre as aulas, o que tu diz para ele? Ah, eu falo. Não está sendo fácil, né? Porque a gente vai ter que recuperar, tanto que a gente vai perder, provavelmente, as aulas de junho, sabe? Só que eu acho que uma coisa é que a gente está lutando muito pelos nossos direitos. Então, bate, vai se esforçar e vamos ficar aqui até a gente ser escutados, né? O que os alunos querem é que o governo ouça que este ato não é apenas uma reivindicação de melhores salários aos professores. Basta andar pelos corredores e perceber que as escolas estaduais estão esquecidas. Esta área, por exemplo, virou depósito de classes e cadeiras sucateadas. Elas não podem ser jogadas fora. A gente não pode descartar porque tem toda uma burocracia por trás e tudo que entra na escola de patrimônio é contado. Então, o que for colocado fora também tem que ser contado, tem que dar toda uma baixa, né? Por isso que está aqui. Neste banheiro, as portas quebradas não são o principal problema. Tem uma questão de encanamento aqui, não sei se é por questão de terreno ou porque alguns alunos jogaram muito papel higiênico na privada, eu não sei. Mas, de vez em quando, alaga tudo o banheiro. Fica cheio de mijo e aí não é água, é mijo pelo chão, tá? Fica transbordando até ali a rua. E os alunos entram de qualquer jeito e fica uma lama e cheiro muito forte. E é muito grave, né? Uma questão até de higiene, né? Vamos dar uma passadinha aqui, bem, para ver os detalhes aqui do assento. Como vocês podem ver, né? No vaso não tem tampa. No vaso não tem tampa, né? E a descarga não funciona. Outra reivindicação dos alunos é o fim da polêmica PL44, um projeto de lei que quer privatizar as escolas estaduais. O governo disse que vai deixar o projeto na gaveta por um tempo. A PL44, eles disseram que vão congelar por três meses, mas do que adianta congelar por três meses? A gente quer que ela não aconteça, sabe? Do que aos três meses, beleza, a gente vai desocupar daqui a três meses e se precisar a gente ocupa de novo. Então a gente volta, mas a PL não vai acontecer. A gente não quer que ela aconteça. A gente sabe que os projetos de lei que tem tramitando, eles vão fazer uma diferença muito grande, né? Que a escola pública, ela pode chegar a um ponto que não exista mais. Então, que mundo é esse que a gente está vivendo, onde a gente paga tudo que precisa pagar, tudo que nos é cobrado. E daí nem em educação, escolaridade, a gente não vai ter retorno. A gente já não tem saúde, já não tem segurança e aí também não vai ter mais em educação. Complicado, né?